A gente tá aqui pra falar de um jogador de meio campo, né? Eu acho importante a gente começar falando isso, porque senão uma pessoa que não conhece o Atlético e cai de paraquedas vai achar que a gente tá falando de um atacante, porque olha esses números. Em 2019, a gente teve Marco Rubem como artilheiro da temporada e Marcelo Cirino como vice-artilheiro da temporada do Atlético. Rubem fez 13 e Cirino fez 10. Em 2020, a gente não teve nenhum jogador que passou da marca de 10 gols na temporada, tá? A gente teve Nicão e Bissoli fazendo 9 gols cada. Em 2021, a gente teve Renato Kaiser fazendo 12, Nicão fazendo 11. Em um pouco mais de um ano de clube, que o Alex Santana chegou no meio do ano passado, no Atlético, Alex Santana, ele já tem 11 gols com a camisa do Atlético. É impressionante. Isso é impressionante. É o número de um volante que é condizente a números dos atacantes que vêm vestindo a camisa do Atlético. Ah, mas os atacantes têm um número baixo de gols. Paciência. Então, por isso que a lesão do Alex Santana, a gente lamentou tanto. Porque é um cara que entrega gol. E o Atlético, quando perde Alex, Christian, deixa o Vitor Roque muito sozinho nessa responsabilidade. Porque o Vitor Bueno é o cara da criação de jogadas. É um dos melhores do campeonato brasileiro. Tem entre os três melhores. Então, pega todos os jogadores que criaram chances de gol no campeonato. O Vitor Bueno tem entre os três melhores. Ele não é o cara do gol. Apesar de ter um gol na temporada. E é importante o detalhe desse jogo contra o Inter. Que os volantes do Atlético voltaram a marcar. Eric tem uma boa quantidade de gols na temporada. O Alex, a gente está falando disso. O Christian, que muita gente considera volante mesmo, mas também tem uma boa quantidade de gols. Mas é muito bom ter o Alex Santana de volta. O Alex, que em dois jogos faz dois gols. O gol da tranquilidade contra o Flamengo. E o gol da vitória contra o Inter. Ele é um alívio. É um alívio porque em algum momento ele pode tirar um coelho da cartola. Ele pode tirar um gol onde ninguém espera. E o Atlético, a gente vinha batendo na tecla. É um time que cria muito. É um dos cinco times que mais finaliza no campeonato. Mas é o segundo que pior finaliza. Então, o Alex Santana, querendo ou não, ajuda o Atlético a ser mais eficaz e eficiente. Mas não é só isso, tá? Eu quero deixar isso claro, que não é só isso. Eu trouxe aqui a lista de gols que o Alex Santana fez para a gente entender a relevância dos jogos. O Alex Santana é um dos poucos jogadores com a camisa do Atlético que tem um gol de vitória em semifinal de Libertadores, tá? Ele fez o gol da vitória. Uma vitória grandíssima contra um Palmeiras fortíssimo. Querendo ou não, o gol da classificação, já que no jogo seguinte foi um empate. Ah, suficiente? Toma ali. Dois gols fundamentais para o Atlético na briga ali na reta final do campeonato brasileiro. Um gol contra o Curitiba, num clássico, acho que tem todo esse peso, tem toda essa simbologia de ser contra o maior rival. Lembrando, um gol nos momentos finais. E um gol contra o Goiás também, que foram dois pontos que botam o Atlético numa classificação direta para a Libertadores. Sem esses dois pontos, seria um Atlético que teria que disputar uma pré-Libertadores. Pré-Libertadores, por exemplo, que eliminou o Fortaleza. Então, assim, impressionante. Aí, vamos mudar para essa temporada, para a gente ver contra quem o Alex fez os gols. Só para a gente ir entendendo como foi importante. Porque tem gol decisivo no Libertadores, tem gol decisivo no Campeonato Brasileiro. Então, vamos lá. Primeiro gol na temporada contra o Maringá. Aí, teve os gols da classificação contra o CRB, né? Já teve dois golzinhos aí de classificação contra o CRB que foram, cara, completamente fundamentais para o Atlético ter o mínimo de sequência na Copa do Brasil. A gol da vitória contra o Libertar num jogo de Libertadores fora de casa. Gol contra o Atlético Mineiro numa Libertadores fora de casa. Gol que garantiu vitória contra o líder do campeonato no Campeonato Brasileiro. Gol que nos tranquilizou contra o Flamengo. Mais um gol de vitória contra o Inter, que querendo ou não, é um grande time do Campeonato Brasileiro. Então, olha o tamanho dos gols que esse cara faz, mano. Olha o tamanho da relevância dos gols que esse cara faz. Então, não dá nem para dizer que ele é só artilheiro. Ele tem esse faro de matador. O Alex Santana, ele cheira sangue quando a defesa adversária está sangrando. Ele sabe exatamente atacar o espaço. Vários desses gols é nesse movimento de entrar na área e aparecer como elemento surpresa. Talvez os mais importantes sejam assim. Gol contra o Libertar, gol contra o Galo, gol contra o Palmeiras. Mas é um cara que também tem o repertório da finalização de média, longa e distância, né? Como, por exemplo, foi o gol contra o Curitiba, o gol contra o Botafogo. Então, assim, é um Alex Santana que eu não acho um jogador fenomenal. Mas eu não sei se ele precisa ser fenomenal. Eu prefiro que ele não seja fenomenal, mas ele tenha a estrela que tem. Porque é um jogador competitivo, é um jogador forte fisicamente, tem alguns problemas de dinâmica de jogo, de acelerar jogo e tudo mais. Mas tem uma estrela absurda. E óbvio que quando a gente fala que o Alex Santana tem estrela, a gente não tá querendo reduzir ele. É muito grande ter estrela. Porque cada vez a gente fala, o gol é difícil, cara. O gol é difícil. A gente tá até falando de temporadas de Marco Rubens, a gente tá falando de temporadas de Kaiser. E o Alex Santana, ele consegue chegar perto. O Alex Santana, ele consegue equilibrar. Ainda mais pensando no volante. Então, se o Atlético, até agora, teve um retorno bem recebido, esse retorno foi do Alex Santana. Esse retorno foi de um jogador que vai nos ajudar a construir vitórias, vai ajudar em momentos decisivos. Porque a partir de agora, são 14 jogos, que o gol, ele passa a valer muito mais. E todo momento é um momento decisivo. Então, assim, pensando numa situação de elenco. Entrou contra o Grêmio fora de casa, no meio de campo de Eric Fernandinho, Zappella e Bruno. 35 minutos segundo tempo, zero a zero. Você ter um Alex Santana é diferente. Sabe? Contra o Bragantino, você ter um Alex Santana é diferente. Contra um Botafogo fora de casa, você ter um Alex Santana é diferente. Então, repito, já fiz algumas críticas aqui ao Alex, ao canal. Não vou mentir pra vocês, que eu super amo o Alex. Mas eu acho esses números impressionantes, que precisam ser destacados. E quando esses números acontecem, né? Porque talvez o quando seja o mais relevante. O que o Alex Santana é um volante artilheiro, é foda. Mas o volante artilheiro, nos momentos decisivos, é muito mais foda. É muito mais importante. É muito mais relevante. Então, assim, preciso saudar o Alex Santana. Pela vitória, mas por tudo que ele fez o Atlético. Eu considero o Alex pau pra toda obra. Pra jogos onde a gente é dominante, o Alex ajuda a gerar voluminário, o Alex ajuda vários cenários. Nos jogos que a gente precisa de competição, ele entra e dá uma nova cara à equipe, como entrou contra o Inter. Nos jogos que a gente precisa de alguém pra nos salvar, ele é especialista. Então, obrigado, Alex. Que jogador scout do Atlético descobriu? O Mr. Bulgária, que alguns falam, né? Eu prefiro o Mr. Decisivo. Porque é demais.